Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Empresa pode investir em renda fixa? Se você é empresário, tem empresas com caixa e gostaria de aportar ele, seja na renda variável ou seja na renda fixa, muitas das vezes tem essa dúvida, se eu posso, como é que funciona. Então, se você é empresário e deseja investir em renda fixa, eu vou dizer nesse vídeo que sim, você pode. Não só pode, como pra mim deve. Toda empresa deveria ter um caixa aportado, um disponível aportado em renda fixa e um outro disponível aportado em renda variável. O que diferencia os outros são o objetivo e as características. Na renda fixa, você tem como principal característica o tempo que você vai ficar. Então, na hora que você compra o ativo, você já sabe. Quanto tempo, quanto você vai ganhar e quanto de imposto você vai pagar, beleza? Na renda variável, você não tem nada disso. Ah, e por último, eu lembrei, é a liquidação. Então, na renda fixa você sabe, na hora que você compra, quanto tempo você vai ficar, quanto você vai ganhar, quanto você vai pagar de imposto e quando você pode liquidar ele. Na renda variável, isso não existe. A partir desses momentos, você então investe em renda fixa. Quais características ou o que você precisa entender sobre contabilidade com relação a esse investimento em renda fixa? Duas situações. Primeiro, a parte tributária, os impostos vão incidir. Então, tudo que você faz em renda fixa vai para a base de cálculo do lucro presumido ou lucro real. E pode ser que há incidência de outros impostos mediante a atividade econômica e o quanto você tem alocado. A contabilização também faz todo sentido. Você tem uma forma específica de contabilizar. Então, você precisa saber. A parte bem que você reconhece, a parte tributária tem que ser muito bem caracterizada e a parte de reconhecer esse ativo na contabilidade também precisa de uma atenção muito grande. E, por último, a reavaliação dos ativos de tempo em tempo. E, por último, a reavaliação dos ativos de tempo em tempo. E, por último, a reavaliação dos ativos de tempo em tempo.